Mais de 8 milhões de estudantes vão fazer as provas do Enem nos dias 8 e 9 de novembro. Este ano, uma novidade. Travestis e transexuais vão poder usar o nome social para fazer a prova. Pela primeira vez no Brasil, travestis e transexuais vão poder usar o nome social para fazer a prova do Enem. O nome social é aquele que a pessoa atende, mas não está na identidade. Em todo o país, 95 pessoas vão usufruir desse direito. Em entrevista pela internet, Rafael Vist conta que quando fez o exame pela primeira vez, em 2012, não teve essa oportunidade e sofreu preconceito. Eu fui para o exame, para o dia do exame, e aqui eles dividiram por sexo e por ordem alfabética. Quando eu entrei na sala, tinham 39 rapazes com o nome meu civil e a única mulher dentro da sala. Quando eu entrei, até as pessoas, os próprios meninos que iam fazer a prova, eles falaram, não, mas essa moça está no lugar errado, ela não tem que estar aqui. E aí, eu sabia que o meu nome era aquele, infelizmente, né? Eu falei com o aplicador da prova e daí o aplicador, acho que não estava preparado, falou, não, o lugar dela é aqui mesmo. Aí algumas pessoas, ah, então já entendi, começaram a dar risadinha, enfim. E aí eu acabei me desconcentrando toda, porque é uma prova extensa, é um vestibular o Enem. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a nova medida permite maior inclusão social. Isso é muito importante, porque garante a população de travesti, transexual, que tenha respeitado a sua identidade de gênero, né? E assim, evitando constrangimentos. Pessoas com deficiência também têm direitos assegurados nos dias das provas do Enem. O atendimento especializado é uma opção para pessoas com alguma deficiência, como baixa visão, cegueira, surdez, alguma limitação física ou intelectual. Ao todo, mais de 76 mil pessoas nessas condições vão fazer o Enem esse ano. Desse total, cerca de 36 mil pediram algum tipo de atendimento especializado para o dia da prova. Grande parte das solicitações foi para fazer o exame em sala com acesso facilitado. Foram quase 8 mil pedidos para fazer uma prova ampliada, aquela com letras maiores. Candidatos também pediram o uso de mesas adaptadas e apoio para a transcrição de texto. Outros pedidos são para a realização de prova em braile, intérprete de libras e leitura labial. O atendimento específico também é oferecido a mulheres grávidas ou que estão amamentando. A estudante Patrícia Lima nasceu com baixa visão por conta de uma doença que a mãe teve durante a gravidez. Nessa edição do Enem, ela vai contar com atendimento especializado. Se a gente não tem um apoio, uma sensibilidade adequada, nós teríamos muito mais dificuldade em realização dessas provas. Com a inscrição em mãos e os direitos garantidos, ela quer fazer uma boa prova. Assim, pretende conseguir uma vaga na faculdade e atuar na área de administração, que sempre quis. Ao conseguir a faculdade, eu poderia estar me profissionalizando melhor, ter mais conhecimento e ir profissionalizando para o mercado de trabalho. O acesso ao atendimento diferenciado no Enem teve de ser solicitado pelo candidato no ato da inscrição. Só lembrando que a nota obtida no exame é requisito, por exemplo, para participar do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e também do programa Ciências Sem Fronteiras. Com a nota, é possível também se candidatar a vagas gratuitas de cursos técnicos. E o depoimento completo da Rafaelle, que você acompanhou agora na reportagem, está na página da TV NBR, no Facebook.